Seis horas, quarenta e três minutos, estamos de volta. Nós vamos acompanhar agora o andamento do caso do homem considerado o maior estuprador em série de Goiás. O Elton Ribeiro da Silva, de 52 anos, é acusado de ter estuprado pelo menos 33 mulheres. Exatamente. O homem foi preso ainda no ano passado e o processo ocorre em segredo de justiça. Vamos chamar a repórter Leandra Matos, que tem mais informações pra gente. Leandra, o julgamento já começou, então? Conta pra gente. Isso mesmo. As audiências, elas começaram na semana passada e o processo corre em segredo de justiça. O Elton Ribeiro da Silva, de 53 anos, está preso desde setembro do ano passado. Ele é suspeito de estuprar mais de 50 mulheres no estado de Goiás. Até o momento, 33 abusos já foram confirmados por meio de exames periciais de DNA. Segundo a polícia, ele começou a praticar esses crimes em 2008. Esses crimes eram cometidos principalmente em Goiânia e região metropolitana. O Elton abordava as mulheres usando uma arma, pegava os celulares das vítimas, as colocava numa moto e as estuprava em um local afastado. Para dificultar a identificação, ele não tirava o capacete. Esses crimes aconteciam à noite ou durante a madrugada, quando estava escuro exatamente para dificultar toda essa identificação. Nós vamos ouvir agora uma entrevista com a delegada Ana Paula Machado, que é a delegada responsável por esse caso e ela deu mais detalhes de como foi toda essa investigação. Vamos ouvir. A Polícia Civil de Goiás, após receber os primeiros laudos periciais de exame de DNA, que apontavam uma coincidência genética de perfil masculino nessas vítimas, nós instituímos uma força-tarefa, mobilizando aproximadamente 40 policiais civis, entre delegados, agentes, escrivães e papiloscopistas, que ficaram durante esses trabalhos exclusivamente para apurar crimes sexuais acontecidos em Aparecida de Goiânia e região metropolitana. Através dos trabalhos da Força-Tarefa, nós identificamos novas vítimas, foram requisitados novos exames de DNA, conseguimos traçar um perfil de ação desse agressor, o modus operandi com que esse estuprador atuava em Goiás, e no dia 12 de setembro de 2019, nós conseguimos identificar e prender o Elton Ribeiro da Silva. Após a sua prisão, parte dos inquéritos já foram concluídos e encaminhados ao Poder Judiciário. No total, até o momento, já são 33 vítimas confirmadas, que foram estupradas por o Elton Ribeiro da Silva, todos eles com exames de DNA que corroboram toda a investigação da Polícia Civil. E, na última semana, nós começamos, o Judiciário começou, as audiências de instrução e julgamento envolvendo os casos do estuprador em série em Goiás. Pois é, ele é considerado o maior estuprador em série aqui do Estado de Goiás. Se condenado, ele pode pegar até 600 anos de prisão. E é claro que a gente torce aí para que a justiça seja feita. A gente torce para que seja feita, mas que a gente sabe que isso nunca vai acontecer, né? Porque 600 anos de prisão aqui no Brasil é impossível. Ninguém fica preso tanto tempo, mas com certeza o mínimo que nós esperamos é que essas pessoas sejam presas.